Bom dia, André do Speed, tamo aqui no Pulse Abate, quantos caras, que pacote atual tem esse carro aqui? Tem 185 no álcool, 180 na azul, né? Mete ficha aí pra gente ver como é que o bicho é Retração dianteira? Dianteira Tá gostando do caramba? Tô, bastante Tchau 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 A frenagem dele é bem segura Tchau 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 Tchau